Foi com balões e o som de saxofone que o novo portal da agência de notícias Lusa foi lançado esta quinta-feira. Após uma sessão de apresentação aos clientes na sede da empresa em Lisboa, o diretor de informação explicou o que há de novo. São serviços mais complexos, digamos assim, cada um deles é uma espécie de um site próprio, de um microsite dentro do site da Lusa. E a Carta de Portugal cumpre um objetivo mesmo de serviço público. A Carta de Portugal é aberta ao público, tem uma primeira característica que é o facto de ser georreferenciada. O que significa que se uma pessoa estiver em Lisboa, abre Lisboa, se estiver na Guarda, abre Guarda, se estiver em Faro, abre o Faro. E abre o Faro e dá a informação que existe sobre o concelho onde está. E a informação que existe é uma informação, efetencialmente, de utilidade pública. Ou seja, dá um retrato do país, quer contando a história do país, quer dando até dados de indicadores socioeconómicos. Agrega também uma agenda dos principais eventos que existem na localidade, sejam feiras, sejam teatros, cinemas, etc. São três os novos serviços lançados com o portal da Lusa. Carta de Portugal, Agenda Financeira e Info3e. Sobre os outros dois, são um bocadinho o oposto deste, ou seja, são produtos muito especializados, eu diria mesmo que até altamente especializados, vocacionados para a área da economia, embora não se esgotem nas empresas. Um deles é a Agenda Financeira, onde se podem ver, descobrir, pesquisar todos os eventos que vêm no futuro e que podem ter interesse. Se na Agenda Financeira se pode saber que o Banco Central Europeu vai dar na quinta-feira que vem uma qualquer conferência de imprensa sobre um qualquer assunto, na quinta-feira que vem, os clientes do Info3e terão esse conteúdo dessa conferência de imprensa. Como terão relatórios, como terão contributos até externos à própria Lusa, estudos feitos por organismos públicos ou supranacionais, ou consultoras, ou universidades que queiram contribuir com o conhecimento para este site. A nova página da internet permite o acesso a um arquivo com mais de 12 milhões de conteúdos. 6 milhões são textos, outros tantos são fotografias e há ainda 80 mil vídeos e 100 mil áudios. Com um custo de 400 mil euros, este novo portal é um projeto cofinanciado em 70% pela Google.